Pessoal, você quer montar um automodelo off-road gastando pouco no AliExpress? Fica aí comigo, eu vou te passar todos os itens necessários a partir de agora. Bora lá? Olá pessoal! Aqui é o Rafael do Panger RC USA trazendo sempre novidades para vocês. Pessoal, esse é um vídeo que normalmente dá bastante trabalho para procurar, muito garimpo, muita troca de informação. Agradecer demais a ajuda do Johnny, o Johnny Hulen, nosso amigo lá do grupo, que fez toda a pesquisa e me ajudou, trouxe os detalhes, os links com frete melhor para conseguir fazer um vídeo muito parecido com aquele do RC mais barato do AliExpress. Só que esse seria uma versão off-road. Nesse pacote, a gente colocou todos os itens necessários. O chassis, a bolha, os pneus, a eletrônica, bateria, carregador, tudo o que você precisa para andar com ele. Então, você não vai ter surpresa de chegar no Brasil e precisar de outros itens. Chega de enrolação, quero te mostrar aí exatamente quais são os itens que você deve pegar. Então, vamos começar aí, pessoal. Já botando na tela aí o chassis que a gente escolheu, nós escolhemos um HSP94-170. Ele é um short course, uma caminhonetinha, na escala 1.10. Eu já vou mostrar para vocês as imagens da bolha, para vocês verem como que é esse carro. É muito legal, eu gosto bastante, acho sensacional. Prefiram essa versão aqui de 417 com 138 de frete. Por que essa versão é legal? Ela vem com os pneus, tá? Esses pneuzinhos ajudam bastante já. Então, já levam um pneu que é parecido com o que o fabricante recomenda. Outra coisa, não pegue essa versão que tem o chassis de alumínio, porque você vai acabar pulando, você vai acabar descendo guia com esse carro, enfim, fazendo umas peripécias e esse chassis de alumínio, ele pode empenar facilmente. E se ele empenar, seu carrinho nunca mais vai andar reto. Esse chassis, ele vem montado, tá, pessoal? Ele já vem pronto do jeito que está aí, já vem dentro de uma caixa, tá? Você não vai precisar montar nem nada. Se você for um usuário um pouco mais avançado, pessoal, existem essas versões kits, que ele vem desmontado e vem com os pneus. Se você é iniciante, você está começando, pessoal, fuja dessa versão, vai na versão já montada. Agora, você já tem experiência em RC, você já curte uma montagem, essa daí é a melhor pedida, porque você mesmo vai montar, vai fazer o aperto corretamente, como deve fazer, e o seu carro vai ficar show de bola. Qual que é a vantagem dessa versão kit, pessoal? A maior parte dos meus amigos que compraram essa versão kit não foram taxados. Ele vem, tipo assim, naqueles envelopes com plástico bolha, sabe? E aquilo passa mais despercebido pela fiscalização. Então, é uma oportunidade aí que você pode pegar e ter um risco de taxar menor. Porém, a montagem não é simples, tá, pessoal? Então, se você não tem habilidade, fuja desse aqui, e vá pegar essa versão que já vem montada. Eu acho que pela diferença de preço, acaba até valendo a pena. O próximo item que a gente vai mostrar para vocês é a bolha. É a bolha da Short Course, essa caminhonetinha. É a bolha que vai ser compatível aí com o seu chassis. Tem diversas cores aqui possíveis, ó. Azul, azul com cinza, laranja, vermelho. Aí você escolhe a que você achar melhor. E uma coisa que eu recomendo você incluir na sua compra, esse furador. Coloca esse furadorzinho aqui, de bolha, porque tiveram alguns casos que me falaram que a bolha não veio furada. E se a bolha não vier furada, esse aqui é sensacional para você fazer os furos. Faz a pesquisa direitinho. Eu nem vou colocar no total da compra, mas se você achar que precisa, inclui. Aí você escolhe a cor que você quer e vai cair certinho aí no seu RC. Bem, pessoal, chegamos no combo, tá? É também um dos maiores investimentos aí no carro. Para esse RC, para esse projeto, a gente vai estar recomendando esse combo aqui, que a gente vai colocar o link para vocês aí na descrição. Ele já acompanha o cartãozinho de programação. Você tem essa versão aqui que já vem com o cartãozinho. Se não, você tem uma outra versão que não vem com o cartãozinho. Fica, acho que, um pouco mais barato. É R$176,00. Esse aqui está com frete grátis e está até com uma promoção aí e tal. Está dando um descontinho também. Esse aqui é um combo brushless, tá bom? Vai utilizar a bateria lipo 2S, tá, pessoal? Nada de colocar a bateria 3S, nada disso. É 2S, bateria 2S. Não é um primor de combo, tá? Não dá para dizer, putz, nossa, esse combo é sensacional. Não, é bom. É um bom custo-benefício. Porque ele só tem 60 amperes, tá? Não dá para esperar muita coisa, né, sabendo que o custo vai ser mais baixo. Aí eu dou duas opções para vocês. Se vocês querem gastar menos que isso, você vai procurar um combo brushed, né? E aí vão aparecer diversas opções aí para você colocar. O que você pode fazer? Bota um 13T. Então vai sair 114 com mais 41. Esse motor é bem forte e ele é brushed, tá? Ele não é brushless. Fica uma opção aí para vocês que querem gastar um pouco menos ou, enfim, não ligam de ser brushed. Aí se você preferir um ESC de melhor qualidade, dá para você ir para a Hobbywing. Aí tem vários vídeos meus no canal mostrando com um ESC Hobbywing com o motor Surpass. Enfim, dá para fazer aí uma série de ajustes. Bom, pessoal, agora vamos falar de rádio, tá? Que rádio seria interessante você colocar nesse projeto? Eu recomendo para vocês o Radiolink modelo RC 4GS. Esse rádio é muito bom. É um custo-benefício, assim, maravilhoso. Eu estava indicando até um certo tempo atrás o Dumbo RC. O Dumbo RC é sensacional. Mas eu acho que pelo preço, de repente, dá para vocês fazerem uma forcinha e pegar esse rádio. Ele já vai ter diversos ajustes a mais que o Dumbo. Você vai ter aqui o volante já com uma espuma, que ajuda demais você aí no controle. Você tem a regulagem de diversos itens aqui pelo painel do rádio, né? Pelo painel frontal do rádio. Você tem já uma telinha com alguns ajustes. Ele é simples, mas já tem aí alguns recursos a mais em relação ao Dumbo. Tem a questão do giro, para quem usa no drift e tal. Ele já vem com o giro embutido no receptor. Você consegue fazer a conversão por uma bateria, caso você queira. Você consegue remover aqui. E aí você já consegue utilizar uma bateriazinha lipo aqui dentro. Também é uma opção. São diversas características aí que tornam ele bem interessante. Eles falam aqui em torno de 400 metros de distância de range. A questão do anti-plug protection, né? Para se você inverter sinal, ele bloqueia e não queima o rádio. Isso aí é legal. Na hora que você vai conectar ali a bateria lipo lá embaixo. Se você inverter, pode ser que ele não queime. Pode ser, né, pessoal? Você tem cinco canais. Enfim, telemetria real-time. Enfim, tem algumas coisas. Eu acho interessante pela questão do sinal e o acabamento. São os detalhes que eu colocaria o Radiolink. Mas, pessoal, se você está sem grana e não quer botar dinheiro, muito dinheiro nisso, vai de Dumbo. O Dumbo, R$136,00, frete grátis. A gente sabe que é um rádio aí que vai entregar uma qualidade boa. Que você não vai ter grandes problemas aí com ele. Agora é aquilo, pessoal. É um rádio simples, tá? É um rádio simples. A regulagem é toda feita no botão, tá? Todo nos botões analógicos, nada digital. O que, para um certo ponto, pessoal, também é bacana. Porque não vai te complicar a vida. E aí você economiza aí uma graninha. Bom, pessoal. A bateria que você vai utilizar é essa da Zee. A bateria Zee, que a gente já conhece há bastante tempo. Usa. Eu tenho várias aqui. E funciona muito bem. A unitária, a gente está encontrando aí por R$92,00. Com R$60,00 de frete. Volto a repetir. Cure na sua região se você encontra um preço mais barato. Essa bateria Zee, ela vai te entregar 5.200 mAh, com 50 Cs. Ela vai ser aí, cana, bem compatível com o combo que a gente incluiu para vocês. Mais ou menos aí, você vai ter em torno de 15, 20 minutos aí de brincadeira aí com o seu RC. Antes de precisar uma nova carga. Para esse projeto, pessoal, a gente vai indicar esse servo da JX, o DC6015. Note bem. É esse código aqui, tá? DC6015. Esse servo, ele tem 15 quilos. É um servo extremamente rápido. E um servo com a potência necessária aí para o seu RC. Pessoal, para vocês deixarem aí o seu sistema completinho e bacana aí, né? Eu vou recomendar para vocês o carregador. Nesse valor, nesse tipo de projeto, né? Que é projeto de entrada, baratinho, enfim. Não dá para colocar um carregador de última geração. Um carregador muito diferente desse aqui. Para esse projeto, a gente vai indicar o IMAX B6, 80 watts. Essa versão aqui, eles já mandam com a fonte dele de alimentação. E esses cabos aqui que você vai utilizar no seu RC. É importante você só checar nos links, tem vários aqui, se eles vão incluir a pontinha tipo DIN. É bom vocês checarem nos links se eles vão incluir essa pontinha aqui vermelha, tipo DIN. Porque é a que vai vir na sua bateria. Então, ela tem que ser compatível com esse e você não precisar estar gastando mais dinheiro aí. Bom, e aí, pessoal? Gostaram dos itens? Eu acho que vai fazer uma short course muito legal. Importante, claro, quando chegarem os itens, você montar com cuidado. Dá uma olhada nos vídeos no YouTube. Tem muita gente que explica como plugar as partes. Colocar ESC, motor, enfim. Dá sempre uma conferida. Estou colocando aí do lado para vocês o valor que ficou esse projeto. Então, nós estamos falando aí no valor próximo de R$1.000, ficou abaixo de R$1.000. Mesmo utilizando o Radiolink, né? O rádio Radiolink é o rádio acima. Então, se você utilizar o Dumba RC, vai ficar mais barato ainda. Se você utilizar um Combo Brushed, vai ficar mais barato ainda. Eu recomendo que você compre essas peças que a gente indicou para vocês. Mas a gente sabe que, às vezes, dá uma apertada aqui, uma apertada ali. A pessoa acaba optando por outros itens. Dessa forma, vai dar certo. Está assistindo esse vídeo aí no futuro? Pode ser que os valores estejam um pouco defasados. A gente não tem nenhuma responsabilidade sobre os links que nós estamos colocando aí. São sugestões para que você possa fazer aí a compra, beleza? Mas o que eu sugiro para vocês? Mesmo com os links, faça uma pesquisa se na sua região o frete, de repente, fica mais barato em outro link e tal. Pesquise ainda em cima, porque muitas vezes fica defasado. Os caras acabam aumentando o frete. É importante vocês fazerem essa conferência aí antes de executar a compra, beleza, pessoal? Bora lá, vamos em frente. O que é importante também dizer, pessoal, um outro detalhe que a gente precisa trazer para vocês é que você não vai fazer essa compra de uma vez só, senão você vai ser taxado. O AliExpress vai concatenar a sua compra. O que é concatenar? Ele vai pegar todos os produtos que você comprou, fazer uma caixa só gigante e mandar para o Brasil. E aí você vai ser taxado do valor total. Isso é muito ruim. Então o que você vai fazer? Você vai fazer uma compra, por exemplo, o chassis, que é o item mais caro. Espera eles enviarem. A hora que aparecer lá no AliExpress item enviado, aí você parte para a próxima compra. Aqui no caso é o combo, que é o segundo item mais caro, beleza? Compre o combo, aí na sequência você pega o rádio e depois você pega a bateria, serve e assim por diante. É uma forma que você vai evitar de ser taxado num valor muito alto. O risco de taxar, ele existe e você pode comprar um item baratinho, pequeno e eles acharem que tem que taxar. Mas dessa forma, a chance de você ser taxado ou ser taxado num valor alto, a chance é muito baixa. Guarda essa dica aí que com certeza vai te ajudar bastante. Bom, e é isso aí pessoal. Se você curtiu, se valeu, eu acho que valeu. Mas se você achar que valeu também, mete o dedo no like. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer sugestão, se você quiser mudar algum item aí dessa seleção que a gente fez, coloca para a gente aí nos nossos comentários, tá? Escreve, ah, eu acho que tal combo é melhor, eu acho que tal combo é barato e é bom também, ou tal servo. Coloca aí para a gente que a gente vai ler com certeza o seu comentário. Dúvidas em geral, deixa o comentário aí que a gente vai respondendo para você. Compartilha esse vídeo lá no grupo que você participa, que está cheio de gente lá que está precisando desse conhecimento. A gente fica por aqui. Um forte abraço. Agradecer demais o Johnny aí pela ajuda nesse vídeo. E vambora. Abraço. Tchau. 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 Tchau.